A dica é não espere. Não espere que alguém te diga o que fazer. Não espere conselhos, não espere apoio. Tudo que você for fazer em sua vida comece sozinho. Caso no meio do caminho encontre apoio, encontre investimentos por parte de outras pessoas, ótimo. Será um bônus, mas no final das contas planeje sempre dependendo somente de si mesmo e do seu potencial. Porque por mais que multidões estarão ao seu redor, você precisa ter a noção de que boa parte das pessoas, 90% ou mais, serão apenas plateia. Plateia que inclusive irá te atrapalhar com barulhos excessivos. Afinal, principalmente nessa era da internet, é mais fácil alguém te ofender, criticar, julgar, do que de fato elogiar e falar algo decente, que te ajudará de fato. As pessoas não querem pensar em como te apoiar. O pensamento automático hoje é julgar. Não é à toa que vivemos uma era de cancelamentos. Infelizmente é isso que vivemos hoje. Portanto, é por essa razão que aconselho a você a sempre começar projetos sozinho. Já que em um mundo como esse, você não pode criar expectativa em relação a ninguém. Você não pode achar que no meio do caminho tal pessoa te ajudará. Ou que fulano em determinada fase do seu plano fará o que precisa. No fim, ou você garante por si mesmo todas as etapas da sua vida, ou nada avançará em seu caminho. E é assim que você se fortalece por conta própria. Você simplesmente não espera nada de ninguém. Você olha para os outros e não enxerga nenhuma expectativa. É assim que você será forte. Quando o seu caminho depender somente das suas ações, Quando você se proteger com as suas próprias forças, Quando determinar o rumo da sua vida a partir da sua atitude, Aí sim você estará livre e forte o suficiente para alcançar o que precisa. Porém, enquanto olhar para os outros esperando algo, Você nunca terá nada.